O trote é uma praxe entre os calouros de faculdades públicas e particulares. As tarefas são desafios que devem ser cumpridos por quem está começando a faculdade. Há três anos, na Faculdade São Lucas, o trote é solidário com ações que possam trazer benefícios para a comunidade. Mais uma vez estamos com a proposta do São Lucas no combate ao Aedes, porque trata-se de uma questão de saúde pública. Então nós adotamos o bairro Areal e Mato Grosso para fazermos um grande mutirão, ir nas residências, orientar as pessoas quanto a eliminação desses criadouros. E também os nossos alunos estão orientados e capacitados para fazer essa eliminação em loco. Não só os calouros participam do trote solidário, os veteranos viram líderes de equipe e vão para a rua também. Já passei, fui liderado ano passado, esse ano estou como líder, bem confiante. Consegui limpar? Vamos limpar tudo. São cerca de 1.500 estudantes divididos em 90 equipes para atender os bairros Areal e Mato Grosso, que ficam no entorno das duas unidades da Faculdade São Lucas. Equipados e de porta em porta, eles vão em busca de criadouros do mosquito da dengue. Nesta casa, as latinhas podem ser um potencial. A gente vai descartar no lixo. O que é lixo, vai para o lixo. E o balde, onde estava o material perigoso, passa a não oferecer mais riscos para o bem de todos. Nada que possa o mosquito ir lá e se procriar, né? Então, desse jeito, é uma prevenção que a gente faz para a comunidade e até para a gente mesmo, porque ninguém quer ficar doente, na verdade. Então, vamos lá.